Vamos entrevistar uma galeria pra saber como é que tá as expectativas deles pros dias de Rock in Rio Se tão gostando, o que que esperavam mais Vem aqui, Ricardo Opa, tudo bem, rapaziada Ih, tu já tinha separado a família ali pra falar? Tu já tinha separado essa família aqui pra conversar? Esse menorzinho pediu pra ti, Eduardo, gente boa Eduardo? Moleque, só uma pausa aqui Tu é um moleque foda, tá ligado? Por que? Tu guardou o nome do fã na tua cabeça, mano Ele acha que todo mundo é assim Ele mandou uma mensagem maneira no Instagram Tu é coração, pô Aí tipo, quando eu cheguei pra gravar, ele pediu pra tirar foto comigo Aí eu aproveitei e falei, pô, maneiro e tal Quer tirar foto? Posso tirar Mas só se tu gravar comigo Aí ele foi e gravou Caralho, mano, é pau pro resto Moleque, tu é o gênio da... Mentira, mas eu tiraria foto mesmo se ele não quisesse... Mentiroso, isso é mentiroso Inclusive, se tiver alguém querendo fazer um vídeo, porque... Lembra de ontem? Tu tá ligado do Sinômetro? Ele tava ontem, claro que tá, pô Não, qual foi o dia que a gente jogou Fifa? O meu... Cara... Sério, irmão Foi anteontem, anteontem Cara, olha só, vamos combinar aqui Por favor, irmão Tô te fazendo mal Para com isso Do que que tu tá falando? Irmão, porra, cara, tu não lembra coisas de anteontem, pô Olha como é que tu tá Pô, isso tá foda mesmo Tu tá em frangalhos, pô Mas fala, fala... Tu tá farofa Mas fala, qual foi o bagulho do vídeo? O Chico, o Chico é a menina lá no vídeo Ah, porque o PIC falou que o Chico fosse pra ele Sim, o PIC Mas é pra ele, o PIC tá pedindo um vídeo pra ele Meninas, vocês querem uma tática pra chegar em alguém? No PIC? Pra chegar uma tática no PIC? Pro PIC e pro Chico também Ahn Ou algum menino que vocês gostem Claro, claro Faz como? Faz como? Faz o seguinte Amiga 1, a camisa 10, a Rascaeta Tá Ela vai chegar e falar assim Fulano, vou usar o Chico de exemplo, tá? Chico, pô, sou muito sua fã Tem uma amiga minha que é muito sua fã também Grava um vídeo pra ela Aí no meio do vídeo ela fala assim Fala que vai dar um beijo nela Aquela brincadeirinha Brincadeira Aí o Chico, pô, inocente, coração Vai falar Sim Coração E aí Você, menina que vai ganhar o beijo Você tá no evento, você tá lá E aí quando ele tiver feito o vídeo Você fala assim Tô aqui, Chico E aí Tô aqui, Chico E aí Essa história, gente Gol, notificação É gol do Chicão Perfeito O que que é isso, cara? Vamos voltar aqui? Vamos ver aqui as famílias? Vambora, vambora Família